Agora falando em benefícios, né? A gente vai falar sobre os benefícios da coletividade, né? Da gente dar as mãos, da gente se unir em prol de uma causa, em prol das pessoas que estão precisando, principalmente nos dias de hoje, em que de fato as pessoas estão cada vez mais individualistas. A gente vai conversar sobre isso aqui no estúdio, mas antes, acompanha esse VT. É preciso entender, nada se faz sozinho. Ser individualista nunca foi, nunca será o caminho. Se juntos construímos, separados nos afligimos. Se juntos progredimos, separados desistimos. Olho por olho, dente por dente. É o retrato de uma sociedade doente. Quando cada um é por si, ninguém é pela gente. Se juntos construímos, separados nos afligimos. Se juntos progredimos, separados desistimos. Não existe amor ímpar, incompleto, individual, que se perde no egoísmo. Amor é plural. Como um organismo, você vive, eu vivo. Como um organismo, crescemos forte. Construímos a ponte por sobre o abismo. E atravessamos todos, em um só coletivo. Estou arrepiada aqui com a narração da Carlinha e o texto do Caio. Antes de mais nada, parabéns. Eita, produção maravilhosa. Beijo pra vocês, arrasaram na edição e tudo mais. Orgulho, né, Rô? Agora, orgulho de brasileiras lindas como você, lindona. Bem-vinda, Thaís Caçapian, articuladora do coletivo Apoio à Maternidade Solo. Um projeto que, apesar de novinho, porque começou ano passado, né, como você vai contar pra gente agora, já está atendendo muitas famílias e fazendo a diferença na vida de muitas mães. Conta pra gente como é que começou a ideia. Ah, obrigada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, poder estar aqui com vocês. Foi tudo inesperado, né? Na verdade, a gente não imaginava que teríamos essa envergadura que a gente tem hoje, né? É, 12 meses atrás, eu decidi apoiar duas estudantes. Eu sou professora na rede pública. Tá. E na ocasião, eu estava como professora da EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? E antes de chamá-las, né, pra estudar pelo WhatsApp, eu me senti incomodada e disse, eu preciso saber se essas estudantes têm alimento, né? E aí começamos assim, apoiando duas famílias, no mês seguinte cinco, depois dez, e hoje estamos em 130 famílias. E vocês começaram juntamente com o início da pandemia, né? Casou de ser justamente nessa época em que a situação de muitas famílias se agravou, né? Exatamente. E aí, como eu sou mãe solo também, né, e já conheço esse universo da maternidade solo, eu me senti implicada também, né, em olhar pra outras mulheres que experimentam os desafios da maternidade solo e apoiá-las. Esse foi o percurso. Essas imagens que a gente está acompanhando enquanto a gente conversa, é justamente da separação das cestas, da distribuição de alimentos. Conta pra gente em que consiste o trabalho de vocês. Exatamente. A gente organiza um repasse mensal em que a gente leva um kit de alimento e um kit de higiene pra cada uma das famílias apoiadas. A gente vai chegar na porta da casa de cada mulher, porque a gente entende que muitas nem têm condições de ir buscar em algum lugar. Então, hoje, nós somos cerca de 30 voluntários atuando, mais os doadores, e aí esse kit tem itens básicos, tem hortifrute, leite, ovos, e a gente apoia também bebês com fralda, fórmula, e a gente leva a bandeira do aleitamento materno, né? Todas as mulheres que a gente pode pegar ali no comecinho dessa experiência da amamentação, a gente faz consultorias, porque se a gente está falando de alimentação, que é um direito básico... Sim, o leite materno está em primeiro da lista. É, e de mulheres, e de maternidade. É legal que a gente está falando aqui de coletivo, né? E partiu de você, né, pessoa, primeiro para duas famílias, e hoje virou um coletivo, né? Sim, muito bacana. E ver assim, como as pessoas, nesse momento, carregaram essa bandeira da solidariedade, né? Como que eu posso dormir se a minha vizinha do outro lado da rua, com três filhos, em maternidade solo, não tem alimento, né? E, obviamente, eu fui inspirada por muitas outras mulheres que já carregam essa bandeira da maternidade solo, militam nessa direção, e foi impressionante. Realmente, mês a mês, pessoas chegavam dizendo, olha, quero doar, quero contribuir, posso atuar fazendo isso, fazendo aquilo. Então, hoje eu sou porta-voz. Agora, você começou a fazer, mas quem te ajuda? Porque sozinha você não conseguiria fazer isso. Não é? Exatamente. Acho que essa rede, ela foi se construindo, né? A partir das minhas relações, e amigas que chegaram para somar, parceiros que foram doando recursos. Então, como que a gente estrutura? Cada um cuida de uma frente. Então, tem o voluntário que faz a compra do leite, tem a voluntária que vê lá na planilha o tamanho da fralda, de cada bebê, faz a compra, nomeia. Tem voluntário que faz a rota, tem voluntário que faz a entrega. Então, assim, é uma rede realmente que se estruturou. Isso que você disse, né, Leão? Uma pessoa sozinha jamais faria isso. Não faz verão. Eu estaria apoiando duas famílias, né? Estamos em 130. Que fantástico. E a gente quer crescer. De qual região da cidade? A gente tem Zona Norte, Zona Leste, Itapevi, Pirituba, Osasco. Nossa, a rede já está bem grande. Que maravilha. Olha, fantástico. Agora a gente vai ver um depoimento muito bonito da Paloma Xavier. Ela é moradora do bairro Jardim Paraná. Ela é mãe de quatro crianças e ainda cuida de três sobrinhos. E ela fala nesse depoimento justamente sobre a importância que o coletivo tem na vida dela. Dá uma olhada. Oi, meu nome é Paloma. Tenho 28 anos. Sou mãe solo de quatro crianças e crio mais três que não são minhas. Mas a Thaís eu conheci num episódio da minha vida. Onde foi diagnosticada que uma das minhas crianças estava com Covid-19. Uma das mais novinhas. A bebezinha que eu tenho também. Aí, através disso, eu fui, compartilhei no grupo o que eu estava passando no momento. E foi onde eu conheci a Thaís. Onde ela vem me ajudando desde o comecinho da pandemia. Não só com a ajuda de alimentos, essas coisas, mas psicologicamente, conversa. Tipo, eu tenho ela hoje, pra mim, como uma amiga. Porque é difícil. É difícil pra uma criança imaginar com sete, né? É bem complicado. Mas o coletivo vem me trazendo um conforto. Porque é uma certeza que eu tenho que todo mês estar ali. Aquela ajuda que eu não tenho que ficar me preocupando tanto, assim, no se vai ter o que comer ou não ter pras minhas crianças. Eu só agradeço a Deus mesmo por ter colocado eles na minha vida. Ai, gente, eu imagino o tamanho do orgulho. Como é que fica o seu coração num momento desse? De saber que começou de uma forma despretensiosa. Imagino que você não tinha noção que chegaria a um tamanho como esse, né? Que tem hoje. Ajudando, olhando duas pessoas que estavam do seu lado. E justamente numa atitude simples, que é só olhar pro lado, né? E ver alguém que tá precisando. E hoje ter aí esse retorno que aquece o coração e a alma. Houve um depoimento como esse, né, Thais? É, eu me emociono mesmo. A Paloma, a gente tem uma relação próxima. Não só com ela, né? Mas com muitas outras mulheres. Somos em três articuladoras. E a gente faz o diálogo, o contato com essas 130 mulheres. Então, a gente apoia de todas as maneiras possíveis. E quando eu conheci a Paloma, foi realmente num momento muito adverso, né? De ter uma filha com Covid. E hoje a Paloma, ela já é uma referência ali na região onde ela tá. A vejo até como uma subliderança. Ela articula as outras famílias. Ela passa orientações. Olha, Thais, tem tal família que precisa de apoio aqui. Então, é o coletivo mesmo, né? Que vai aumentando, né? Abrindo os tentáculos aí. Olha que beleza. Muito bom. Quer dizer, de atendida, se transformou também em parceira. Sim, certamente. Agora eu reparei também que vocês colocam nesse kit, o que é muito importante, uma alimentação fresca e natural. Que hoje em dia, por incrível que pareça, é a alimentação mais cara possível. Antes era o contrário, né? Os alimentos frescos eram os mais baratos, industrializados eram os mais caros. Agora inverteu. Industrializado tá baratinho demais. Mas a alimentação boa, de verdade, é a alimentação menos acessível. E até isso vocês contemplam no kit, né? É verdade. E a gente teve essa preocupação justamente porque a gente pensa nas crianças, né? São bebês e crianças. E eu, como mãe, parti também dessa minha experiência, né? Imagina você olhar e não ter o alimento, de fato, pra dar pro seu filho ou pra sua filha. Então a gente teve essa preocupação e temos parceiros que trabalham muito pra fazer esse hortifruti chegar, porque como é um alimento fresco, precisa de uma logística ali pra dar tudo certinho, né? Aí se alguém se comoveu agora com essa história, se alguém quiser ser o seu parceiro novo, como é que faz? Olha, vai ser muito bem-vindo. Super bem-vindo. A gente quer demais isso. A gente quer ampliar, quer poder atender mais famílias, né? Então nós estamos nas redes sociais, a gente tem o site, podem nos procurar, mas as pessoas podem doar recursos comprados por elas, as pessoas podem doar valores em dinheiro. No nosso site tem uma aba de transparência, onde nossas contas ficam abertas e todo mundo pode ver onde o recurso que ela doou foi aplicado. E se o recurso chegar até a gente, a gente vai fazer chegar até a porta da casa de mais mulheres. Um dono de um mercado, de um hortifruti, de uma vendinha. Queremos muito essas parcerias. Uma parceria bem-vinda demais, né? Agora eu achei interessante porque você vem atender um nicho de pessoas que os números mostram que aumenta sempre, né? E infelizmente agora, por causa da pandemia, a gente tem uma demanda ainda maior, porque o levantamento da ONG Rede Nossa São Paulo aponta que 33% das mulheres que moram só na capital, estamos falando só da capital, só São Paulo, tá? Que corresponde a um milhão, mais de um milhão e duzentas mil mulheres que cuidam sozinhas de seus filhos. Então assim, não deve ser fácil. E a gente não está falando normalmente de um filho só, assim como a gente viu no caso da Paloma, ela tem sete na casa dela para ajudar a cuidar, quer dizer, ela absorveu inclusive os filhos da irmã ou do irmão, enfim, que estão ali, né? Quer dizer, é um coração enorme, sem dúvida nenhuma, que também precisa de toda ajuda e todo acolhimento, né? É, exatamente. No Brasil, nós somos mais de 11 milhões, né? De mulheres em maternidade solo no Brasil. E que chefiamos nossas famílias e que provemos... Que vergonha para os homens, né? Exatamente. Eu também pensei nisso quando ele é pauta, Leão. Falei, gente, cadê esses pais? Caramba, cadê esses pais? A gente precisa pensar em dispositivos sociais, né? De responsabilização das paternidades. Sim. Para que as paternidades sejam cada vez mais ativas, assim como as maternidades são. Mas no caso da maternidade solo, acaba que é compulsório. Agora, se eu for correr, vocês têm um departamento jurídico que cuide disso, assim, de até localizar esses pais e cobrar, né? Uma participação deles. Veja, Leão. Pelo menos a financeira, já que não está ali no dia a dia, né? Já está bem. No cuidado com a criança e tudo mais. Pelo menos a financeira já faz alguma coisa. Veja, é tudo muito recente na nossa experiência, né? Existem outros coletivos que atuam nessa direção. Recentemente, chegou uma advogada que está com interesse em atuar nessa direção. E a gente aceita mais parcerias para que a gente possa crescer. A gente pensa em amparo psicológico, a gente pensa em amparo jurídico. Nutricional. E que o alimento chegue na mesa, né? Esse é o nosso compromisso para tentar levar um pouco mais de bem-estar. Quer ver outra demanda super importante? Às vezes, a gente leva comida e a mulher não tem o gás para cozinhar. Não tem o dinheiro para comprar o gás. Então, a gente sempre que tem algum recurso, a gente tenta comprar, manda entregar. Porque a gente fala, gente, tem sete crianças ali que precisam comer, né? Então, a gente quer crescer. A gente quer que essa rede se torne ainda maior e que a gente possa apoiar essas mulheres. Uma empresa de gás aí, né? Quem sabe? Estamos à disposição, exatamente. O buraco pode ser muito mais embaixo mesmo, né? Então, às vezes o alimento chega, mas nem tudo dá para ser consumido cru, obviamente. Toda ajuda super bem-vinda. Que incrível o seu projeto. Para finalizar, Thais, conta para a gente o que é essa trajetória, olhando para o projeto hoje, um ano depois, o tanto que ele cresceu. O que isso mudou em você? O que isso mudou nas pessoas em volta de você? Sim, é linda essa pergunta, né? Eu acho que eu me fortaleço. Eu me fortaleço na relação e no contato com outras mulheres que estão em maternidade solo. Eu não imaginava que isso seria possível, que eu tinha esse potencial para fazer isso, né? Então, eu passei a me relacionar com muito mais pessoas. Eu passei a entender o que é a maternidade solo em outra camada da sociedade, porque, obviamente, eu falo como mulher, branca, assalariada, né? E a gente sabe que tem realidades muito distintas e que estão sujeitas a vulnerabilidades muito maiores, né? Então, nessa luta, né? Quando eu converso com a Paloma, quando eu dou o amparo, quando eu faço a mediação entre todos os voluntários, eu me fortaleço e eu fortaleço a minha experiência de maternidade solo. Eu olho e eu falo, apesar disso aqui ser solo, eu não estou sozinha. E seus filhos devem morrer de orgulho. Eu tenho uma menininha de seis anos. E o exemplo é o que fica para essa criança. Um dia ela chegou na cozinha, eu estava mexendo em algumas coisas e aí ela falou assim, nossa, mamãe, você se importa mesmo, não é? E aí eu falei, sim, filha, a gente tem que se importar, né? Ai, gente, que lindo. Que lindo. E ela tem ajudado de alguma forma? Que idade ela tem? Seis. Ela vai fazer sete anos esse mês agora, dia 24. E sim, quando a gente está organizando os kits, montando os repasses, ela está ali muito inteira carregando coisa, pegando fruta, levando a fralda. Então, ela participa e tenho certeza que aprende muito nesse processo. E isso já é transformador e é aprendizado para quem está ajudando e para quem está sendo atendido também, né? Porque é muito lindo. Ah, era para ter a chamadinha varejo? Desculpa, eu não ouvi. Tá bom. Thaís, eu quero agradecer você demais pela sua participação aqui, tá bom? Que exemplo lindo que você deu para a gente. Thaís Cassapian, articuladora do coletivo Apoio à Maternidade Solo. Eu vou deixar aqui, inclusive, o site e o Instagram, tá bom? www.coletivomaternidadesolo.com.br www.coletivomaternidadesolo.com.br No Insta é arroba coletivomaternidadesolo, para você começar a seguir a partir de agora. Arroba coletivomaternidadesolo, tá bom? Pode seguir, pode ajudar da forma que você puder, que você quiser, né? O importante é que dê as mãos, porque sem dúvida, como a gente sempre diz, é uma frase feita, mas é uma grande realidade, juntos somos todos mais fortes, né? Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pela oportunidade. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada.